Hoje o Malhando Gafo traz uma receita de bolo feito com a goma de tapioca, também chamado de bolo grude. Uma receita fácil de fazer, que fica uma delícia. Simbora pra receita! A gente começa com um coco fresco ralado, mais uma xícara de açúcar. A nossa xícara é de 200 ml. Acrescentamos uma colher de sobremesa de sal. Misturamos até o açúcar dissolver. Ah, e esse coco é um coco pequeno. Deixamos uma lista com todos os ingredientes na descrição do vídeo. A gente adicionou a goma de tapioca aos poucos. Usamos 500 gramas de goma. Música 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 3 colheres de sopa de manteiga derretida. Música 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 Tchau, tchau. Um ovo inteiro. 200 ml de leite de coco. Tchau, tchau. Essa forma tem 20 cm de diâmetro e 8 cm de altura. Foi untada com manteiga e polvilhada com farinha de trigo. Forno pré-aquecido a 180 graus. Faça o teste do palito para verificar se está assado. No nosso caso, levou uma hora no forno. Aguardamos alguns minutos para então desenformar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ficou uma delícia. Até a próxima. Que Deus te abençoe. Manhando garfo.